Ana, Patrícia e Duda disputam vaga na semifinal em Paris 2024 nesta quarta. Líderes do ranking mundial, as brasileiras terão pela frente um duelo pesado contra a forte dupla da Letônia. Eu sou Duda Cápio e vou te mostrar também os favoritos nas finais do atletismo, na escalada de velocidade e na disputa por equipes do tênis de mesa entre Brasil e França. Mas antes disso, não se esqueça de seguir o Olimpíada Todo Dia em todas as redes sociais para acompanhar tudo sobre Paris 2024. Para começar, vamos direto para Paris com Gabriel Gentili e as informações do vôlei de praia. Oi, Duda! Vai ter jogão de vôlei de praia porque Duda e Ana Patrícia vão entrar em ação pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris. As brasileiras, que foram campeãs mundiais em 2022, estão com tudo aqui na França, venceram os três jogos da fase de grupos e o das oitavas de final por 2x0, então, sem perder sete algum até agora. Mas o desafio nas quartas vai ser difícil, né? Com uma dupla aí que é a sexta colocada do ranking mundial, que é a Tina e a Anastasia da Letônia. Elas também foram campeãs europeias em 2019 e 2022 e estão com uma boa campanha aqui em Paris, só perderam o jogo na fase de grupos. As brasileiras aí têm um leve favoritismo, estão num ótimo momento, são as líderes do ranking mundial e estão jogando bem aqui em Paris. Mas não é um jogo tão fácil, né? Já que, por exemplo, lá em Tóquio, essa mesma dupla da Letônia ganhou Duda e Patrícia, que na época jogava com outra parceira, a Rebeca, na fase de grupos. Então, promessa de jogão, mas a gente espera que as brasileiras tenham um ótimo resultado e consigam a vaga na semifinal. A quarta será agitada no Star de France com finais do atletismo. No salto com o vara feminino, a principal candidata ao título olímpico em Paris 2024 é Kate Moon, dos Estados Unidos. Campeã em Tóquio 2020, ela também ganhou os dois últimos mundiais. Sandy Morris, compatriota da favorita, chega com boas expectativas por ser a única em atividade que já saltou mais de cinco metros na prova. Outra bem cotada na disputa é a australiana Nina Kennedy, bronze no Mundial de 2022 e campeã do mundo em 2023, junto com Kate Moon. No lançamento do disco, os favoritos ao pódio são Mikolas Alekna, da Lituânia, prata no Mundial de 2022 e bronze no de 2023, Christian Cé, da Eslovênia, ouro no Mundial de 2022 e prata em 2023 e o sueco Daniel Stahl, principal candidato ao ouro por ser o atual campeão do mundo em Tóquio 2020. Quem corre por fora na disputa é o australiano Matt Daly. Na escalar esportiva de velocidade, a competidora com mais chances de ouro é a polonesa Alexandra Miroslau, recordista olímpica e mundial da prova. Aparecem bem cotadas ao pódio também as atletas Dezak Kuzuma, da Indonésia, e Emma Hunt, dos Estados Unidos. No tênis de mesa por equipes, Hugo Calderano, Vitor Ischi e Guilherme Theodoro vão à mesa para encarar os franceses Félix Lebrun, Alex Lebrun e Simon Gauzy, nas quartas de final. Além do apoio da torcida, o time da França entra como favorito no duelo por ter mais atletas melhores ranqueados do que o Brasil. Gostou dos palpites? Deixe sua opinião nos comentários e segue a gente para não perder nada sobre os Jogos Olímpicos.